Na pequena capelinha A cruz de pôr ao peito E um juramento foi feito Pelos dois sobre essa cruz Juro ser tua, disse-me ela Eu disse, juro ser teu Pelos vitrais da capela Entrava a bênção do céu Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Sozinha e menina Dizia-lhe assim Maria da luz Tu és para mim O sinal da cruz, da cruz Pequenina Mas um dia Há sempre um dia Que nos rouba a fantasia Maria entrou na capela Sozinha pé e antepé Mas o símbolo de fé Não brilhava o peito dela Quis perguntar-lhe pelas juras Porém de fé já perdida Vi que não vinha segura Tinha outra cruz na vida Passaram-se os meses O tempo corria E todas as vezes que eu via a Maria Com mais companhias Dizia-lhe assim Maria da luz Tu és para mim O sinal da cruz, da cruz Dos meus dias Jó�� Luiz Jói 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 A CIDADE NO BRASIL